O estúdio atrapalha. Não me esqueça, não ligue mais pra mim. Não me esqueça, não ligue mais pra mim. Na verdade não há distante, bem longe de um grande amor que se esconde. Não importa onde esteja, você sai da minha cabeça. Não entende nada do coração de alguém que sabe mais amar. Quem te amou, destruiu o nosso amor. Nem parou pra pensar em nós. Nem parou pra pensar em nós.